Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo bem? E... Tá? Não. Não. Eu vou acertar na Gatinex também. Se der para alguma, eu entendo na outra. Tá? Tá? Deixa eu falar. Você vai aprender algum, que é isso? Claro. Não vai demorar muito? Porque é o seguinte... É... Você vai aprender amanhã, né? Tá? Amanhã, o saldo tem que estar cedo aqui. E... Que é a bola do Gustavo. Ele dá uma força pequenininha. E outra coisa... Mesmo quando eu te fico com o Lucas... Ela pega no tudo. E tem na posição da zona de menos 3 e meia. E tem com a bola de... E tem... E tem... Tem... Futebol das 9 e 10. Deixa eu falar. Tem na posição da zona de menos 3 e meia. E tem futebol das 3 e meia. Então tem futebol das 9 e 10. Tá? Então... Vamos deixar o mais do mesmo arrumado. Porque você sabe? Vai ficar perto. Deixa eu ver. Futebol... 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 Eu vou estar aqui amanhã mais tarde. Ah, não, ele está falando assim que ele vai estar aqui a pé. Está vendo? Vai, 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 vai. Tá. Tá, tá. Não, tudo bem. A gente coloca o fono ali, a gente fica aqui, a minha mãe não te pega no tubo. A aula dela é das nove às dez. É, ela precisa ficar antes do almoço aqui. Você pode ficar agora até aqui. Não entendeu? É... Não, não. Tchau, tchau. O que é isso? Deixa eu comer, deixa eu ir para... Eu vou dar um pouco mais pra isso. A gente vai comer. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí